saudação youtube do purineto novamente bem gente nesse vídeo vou mostrar a vocês um relógio tecnos comprado para presente e chegou bem embalado na caixa vou abrir o produto vou dar uma pausa vou abrir o produto para mostrar a vocês voltando pessoal ele vem todo protegido para vocês verem beleza tiramos da caixa e veio com essa caixa não está mostrando o nome mas vamos ver o que a gente vai fazer aqui usando aqui abre ele tem que tirar aqui assim ó empurrando aqui você vai tirando outra proteçãozinha olha aqui ó outra proteçãozinha foi tirada aqui agora sim gente não dá para você visualizar aqui tem um nome champion escuro eu vou abrir a janela para tentar dar mais uma luz é não dá para você ver direito mas aqui ó a marca champion tá vendo gente agulha vem mais clarinho né vou pausar para abrir e tirar de dentro tá bom voltando aqui gente a caixa dele abre assim ó é só levantar aqui deixa eu pressionar como é que eu faço para vocês verem vou tentar né não dá entenderam gente ó a caixa dele é assim ó basta vocês puxar para cima puxar para cima que ela que ela abre ó bem bonita né a caixa bem embalada né gente então gente eu não vou tirar da caixa porque é de presente deixa eu ver se dá para vocês verem aqui ó relógio bonito eu não vou vou ter que entregar assim o que que eu vou mostrar a vocês dizer o que ele é ele é um shampoo original tem aqui a nota fiscal a nota fiscal vem com o produto ele é original 5 atm a prova d'água até 50 metros olha aqui lindo gente pena que eu não posso tirar da caixa que é presente vai desmontar a caixa tá entendendo 5 atm na prova d'água relógio original feito de metal inoxidável com banho a ouro a prova d'água até 50 metros de profundidade de metal inoxidável com comparação de hibrido e cristal mineral funções medidor 24 horas calendário ponteiros luminosos à noite é carrega luminosidade e brilha no escuro acompanha manual certificado de garantia caixa original e nota fiscal a gente que maravilha até que eu queria tirar daqui sim gente ele vem de brinde uma carteira está aqui ó ele vem de brinde uma carteira ó isso eu posso mostrar o que ele vem de brinde uma carteira não é uma carteira ó maravilha mas vem de brinde junto com o relógio para os pais aí seria um presente muito bom o mês dos pais foi oi foi oi esse mês e aqui ele tem gente a garantia aquelas papéis aquelas coisas e aqui é o relógio enfim vou botar a carteira no mesmo lugar que é presente então é isso gente relógio champion original prova d'água e resistente a água 50 metros tem feito de metal no oxidável e banho a ouro valeu gente fico por aqui se eu for tirar o relógio vai ser só para mostrar o que é a pulseira mostrar do pé no braço mas isso aí vocês já estão vendo aqui né gente eu não posso tirar porque é presente não quero desmontar a caixa valeu like no vídeo se inscreva no canal lembrando é um champion 5 atm resistente a água fui eu não sei o que é isso aí eu não sei o que é isso aí